Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jeremy Paul, sugeriu que embora a agência governamental devesse considerar o monitoramento dos desenvolvimentos na criptosfera, ele não via as criptomoedas como uma preocupação sobre a estabilidade financeira para os mercados dos Estados Unidos. Respondendo a uma pergunta sobre criptoativos de Michael Durby do Wall Street Journal, Paul apoiou as conclusões de um relatório do grupo de trabalho do presidente sobre mercados financeiros, divulgado em 1º de novembro. O relatório propôs que emissores de stablecoins deveriam estar sujeitos à supervisão federal apropriada, semelhante à dos bancos, legislação que era urgentemente necessária para lidar com os riscos. Os stablecoins podem certamente ser uma parte do sistema financeiro útil e eficiente que atende ao consumidor se forem devidamente regulamentados, disse Paul. No momento, eles não estão. Eles têm potencial para crescer, especialmente se forem associados a uma das grandes redes de tecnologia que existem. O presidente do Fed acrescentou, você poderia ter uma rede de pagamento que fosse imediatamente, sistemicamente importante, que não tivesse regulamentação e proteções adequadas. Mas o público depende do governo e do Fed em particular para garantir que o sistema de pagamento seja seguro e confiável. Paul parecia estar apoiando a posição mais recente do governo Biden sobre os ativos digitais antes da sua audiência de confirmação do Senado para ser o próximo presidente do Fed. Tendo servido no conselho de governadores do Fed desde 2012 e como presidente desde 2018, Paul é a escolha do presidente dos Estados Unidos para exercer a mesma função até 2026. Embora o presidente do Fed tenha dito que as criptomoedas provavelmente não são uma preocupação para a estabilidade financeira dos Estados Unidos no momento, ele ainda descreveu as moedas digitais usadas como ativos especulativos como arriscadas e sem garantia de nada. Paul já havia declarado sua preocupação com a criptoeconomia, acrescentando que não seria a favor de banir os ativos da maneira que a China fez, ao mesmo tempo em que expressou a necessidade de regulamentação das stablecoins. As stablecoins são como fundos do mercado monetário, são como depósitos bancários, mas estão até certo ponto fora do perímetro regulatório e é apropriado que sejam reguladas, principalmente em setembro. E bom pessoal, as criptomoedas não vieram para mudar o sistema atual, elas não têm a proposta de que o Estado mude e elas não têm o conceito de dizer para qualquer empresa o que ela deve ou não deve fazer. Elas vieram como uma alternativa para aqueles que não querem fazer parte desse sistema absurdo que fabrica dinheiro indiscriminadamente e ainda obriga as pessoas a pagar impostos. A maior parte do mundo está imersa numa ditadura travestida de democracia. E se o Estado quebrar ou desmoronar, não vai ser por culpa das criptomoedas, mas porque as pessoas não acreditam nele como algo que vale a pena ser mantido.